O Tachaugrad, Tachaugrad, Tachaugrad Esse é assim a nada O Tachaugrad, Tachaugrad, Tachaugrad É só o Tachaugrad O Tachaugrad Um dia mais baixo, go! Go! 3! 1! Shoot! Shoot! I'm not sure you're even welcome to stage, you're on! Go! 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 Opa! Show it, guys! Go! Go! Shoot! Show! Put the big girls, right? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL